Música Música Não me convidaram pra essa festa pobre E os homens armaram pra me convencer A falar sem ver, toda essa droga Que está bem armada hoje, nem a fé Não me convidaram a garota, não me convidaram Não me convidaram, será que é meu filho? Não me convidaram a garota, não me convidaram Não me convidaram a garota, não me convidaram Brasil, mostra a sua cara Quero ver quem paga pra gente no Brasil Brasil, não me convidaram a garota, não me convidaram Grande patriarca, importante Em nenhum instante Eu vou te trair Não, não, não vou te trair Brasil, mostra a sua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio Confiei em mim Brasil, nossa voltara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? Brasil, qual é o teu negócio? Brasil, confiei em mim Brasil, confiei em mim Brasil, confiei em mim